Você já perguntou para as pessoas que convivem com você quem é doador de órgãos? Esse questionamento que muitas vezes é tratado como tabu pode ajudar a salvar vidas. Veja como na reportagem. É nesse departamento que acontece a regulação e a fiscalização de captação de órgãos para doação. A doação ela só acontece quando ocorre a questão da morte, que a gente chama de morte encefálica. Por quê? O cérebro comanda todo o nosso corpo. A partir do momento que o meu cérebro morre, ah, mas eu chego lá na UTI, está lá o coração batendo, eu estou respirando. Sim, a pessoa está respirando porque ela está no ventilador mecânico, ela está com o coração batendo porque ela está sendo mantida por drogas, mas o cérebro não responde mais. Então, a partir do momento que se desconfia que aquele paciente está com diagnóstico de morte encefálica, se faz todos os exames que são preconizados pela resolução do Conselho Federal de Medicina. Então, em todo o Brasil se faz da mesma forma para ter esse diagnóstico. E a partir dali, aí sim, se o paciente tiver condições de ser um doador, o que é o paciente que tem condições de ser um doador? Que ele não tenha nenhuma doença que vá transmitir para o seu receptor. Em Roraima, a captação de órgãos começou em 2018. De lá para cá foram cinco casos, número que poderia ser muito maior com o simples gesto de conversar com a família e se identificar como doador. Às vezes a gente aproveita uma reunião familiar, que está todo mundo ali reunido, e vai conversar. Gente, se acontecer alguma coisa comigo, eu quero ser doador de órgãos e tecidos. E aí alguém chega e diz, menina, não, o que é isso? Não vai acontecer nada. Por quê? A nossa cultura não aceita o que a gente fala de morte. E a morte, ela vem para todo mundo. Há dez anos, Silvio é transplantado renal. O doador cadáver tinha 16 anos de idade quando eu fiz o transplante. E essa doença me possibilitou de muitas coisas. Hoje é que eu precisei fazer esse transplante para que eu pudesse ter uma vida normal. Passei muitas dificuldades, problemas por conta de fazer hemodiálise, que eu fazia três vezes por semana, em média quatro horas de duração a cada sessão de hemodiálise. Isso é muito sofrimento para uma pessoa, né? Mas graças a Deus eu consegui fazer esse transplante. Hoje é vida normal, sempre com a presença de amigos e familiares. Hoje eu estou aqui falando com vocês porque alguém se sensibilizou e aceitou doar os órgãos. E hoje estou aqui, graças a Deus, já há dez anos transplantado. Tenho minha saúde restabelecida, posso fazer as coisas novamente que fazia. A central do transplante existe em todas as unidades federativas. No Brasil, a doação e o transplante ocorrem de forma voluntária e sem comercialização. Para os procedimentos de doação serem feitos em hospitais estruturados para as cirurgias. A central de notificação, captação e distribuição de órgãos e tecidos foi instituída por meio de uma lei aprovada na Assembleia Legislativa em 2012. E em 2020, os deputados aprovaram a legislação que institui a campanha permanente de esclarecimento e incentivo à doação de órgãos. Aquele paciente que está ali, numa fila de hemodiálise, aquele paciente que está ali, numa UTI, esperando uma doação, porque o coração dele está falhando, porque o pulmão dele está falhando, ele vai ter uma oportunidade de vida. Obrigada.